Olá, família missionária de Frei Galvão, que a Palavra de Deus seja hoje e sempre lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119. A primeira leitura de hoje, tirada da Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 11, é um hino cristológico que exalta a humildade de Jesus, que sendo Deus, ao encarnar-se no meio de nós, Ele se despojou de sua grandeza divina e veio até nós assumindo a realidade humana, com exceção do pecado, sendo o servidor de todos, apesar de ter o domínio de tudo como caminho para chegar até a sua glorificação. Esse hino ajudou Paulo a enfrentar o grande problema que havia na comunidade de Filipos, a briga pelo poder, as divisões que isso causava e a inveja entre os irmãos. No Evangelho de hoje, narrado por São Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24, Jesus fala através de uma parábola de um grande banquete que foi rejeitado. Esse banquete rejeitado pelos convidados especiais, significa a rejeição da boa nova do Evangelho por parte de algumas pessoas em Israel, principalmente os fariseus, sumos sacerdotes e outros notáveis entre o povo, pois tinham outros interesses pessoais. O banquete foi perdido? Não. Pelo contrário, foram os marginalizados que vieram se fartar da boa nova do Evangelho. Israelitas ou não, todos vieram buscar o sentido da vida e a realização da justiça e da não exclusão nesse banquete, que é a aceitação da boa nova do Evangelho. Atualizando a palavra de Deus hoje em nossa vida, podemos nos perguntar, em nossas comunidades, em nossa família, existe competição? O que perdemos com isso? Também não damos desculpas furadas para não realizar o projeto de Jesus? Boa reflexão, compartilhe se gostou e fiquem com Deus. Boa reflexão, compartilhe se gostou e fiquem com Deus.